Olá, meus amigos, Juventude de Lagoa Salgada, as inscrições para o projeto Jovens Líderes está aberto. O projeto do Partido Solidariedade que elegeu o deputado mais jovem do Rio Grande do Norte nas eleições de 2018, o Alisson Bezerra. É tudo gratuito, você pode preparar a sua carreira política fazendo curso durante um ano na Escola de Jovens Líderes do Solidariedade. Se inscreva no site jovenslíderesrn.com.br. É tudo gratuito, tem um processo de seleção, se inscreva lá e se você for selecionado a gente se encontra aqui para fazermos política boa, saudável, longe de política radical, longe das oligarquias, juntos. Tamo junto!